Galera, no vídeo de hoje eu trouxe um dos celulares intermediários mais procurados do Brasil. Ninguém mais e ninguém menos do que o Galaxy A71. Quer saber o que vem dentro dessa caixinha? Vem comigo, vamos conferir de perto. Então, vamos abrir a caixinha. Aqui dentro... Já vem a peça para abrir a área dos chips dos celulares. Ah, veio o manual. Manual do celular. Mas agora não é de nosso interesse, né? Temos aqui o celular que vamos olhar depois. Vamos ver o primeiro que vem dentro. Temos aqui com o carregador. Entrada tipo C, branco, bonitinho. O seu cabo tipo C, nos dois lados. E um fone de ouvido. Eu, particularmente, não acho muito legal esse formato de fone de ouvido. Não gosto muito, mas pelos comentários do Galaxy A31, A51, que tem fones parecidos, está sendo informado que esse está vindo melhor. Está vindo melhor que os outros, mas eu, particularmente, não gosto muito, mas está vindo aqui também junto na caixa. Agora vamos olhar o celular de perto. Ele vem com um plástico de proteção, tanto na parte da tela quanto na parte traseira, o que eu acho muito legal. Porque, muitas vezes, os celulares não vêm, só vêm apenas aquele plásticozinho, né? Na parte da tela e a traseira fica totalmente desprotegida. Mas não é o caso aqui do Galaxy A71. Ele vem com essa proteção. Vamos retirar ela aqui, então. Só já vem com carga. Parece ter aqui, mais ou menos, vocês podem ver, 30% de carga. Eu vou aqui, rapidinho, só configurar ele, trazer tudo certinho e já volto com vocês, beleza? Beleza, celular configurado. Mas, antes de olhar aqui a tela, vamos olhar a estrutura do celular. Olha que legal. Aqui na parte traseira dele, esse modelo que eu comprei é um modelo branco, né? Olha que legal quando pega a luz. Eu acho bem interessante esse detalhe que a Samsung fez, que dá esse aspecto aqui de colorido, está vendo? Quando a luz bate. Muito legal. São quatro câmeras, um flash. Aqui na parte de cima, diferente do Redmi Note 9S, né? Que tem sempre aí uma grande dúvida. Compro o Galaxy A71 ou compro o Redmi Note 9S? A diferença deles, assim, que realmente é um destaque para quem gosta do Redmi Note 9S, é que ele vem em fria vermelho. Diferentemente aqui do Galaxy A71. Aqui na parte de cima dele, ele vem com o microfone. Aqui na sua parte lateral, nós temos os botões de volume. E temos o botão de bloquear e desbloquear o celular. No outro lado, nós temos a área de chip, para abertura, para nós inserirmos o chip, que daqui a pouco eu abro ela para mostrar para vocês. E a parte aqui de baixo, nós temos a entrada de fone de ouvido P2, microfone e caixinha de som. E a sua entrada de carregamento tipo C. Beleza? Agora, vamos aqui no celular. Olha, uma das coisas que eu achei bem legal aqui no Galaxy A71, é que, por exemplo, eu posso desbloquear ele com a tela desligada. Se eu pressionar, ele já desbloqueia. Vou bloquear novamente, para mostrar para vocês. Ele desbloqueia. Eu não preciso, primeiro, apertar no botão de desbloquear, para depois pressionar a impressão digital. Não há necessidade disso. E também, quando o celular está na área bloqueada, se eu clicar uma vez nele, ele já me mostra para mim o horário, a data do dia, da semana. E se eu clicar duas vezes, ele já vem para a área desse plano de fundo, para depois eu poder pressionar com a impressão digital para desbloquear. É uma coisa bem legal aqui no celular. Olha, ele é bem fluido. Eu, sinceramente, achava que seria um pouco mais essa fluidez dele. Você consegue perceber que, quando eu passo, entre comparações com outros modelos, já atualmente no mercado, ele é rápido, mas ele ainda tem uma certa lag. Vou fazer bem rápido, se consegue perceber aqui pelo relógio, que ele não vai na hora. Ele ainda demora um pouquinho para chegar na área lateral da tela, mas é um celular bem rápido. Beleza, eu vou mostrar agora aqui para vocês a área do chip. Vou abrir aqui. Vamos abrir. Vamos ver como ela é. Olha, que legal. Ele tem tanto a área para os dois chips, como vocês podem ver, e ainda tem a área para o cartão de memória. Então, aqui, você não precisa sacrificar um chip para botar o cartão de memória, caso você queira. Bem legal, né? Muito bom. Para quem quiser utilizar o cartão de memória, é possível utilizar um que seja até 512 GB. Então, se é espaço, não vai ter problema. Nem armazenamento interno, nem com cartão de memória. Aqui, a sua tela, o legal dela, deixa eu tirar esse aqui daqui, que ela tem 6,7 polegadas. É uma tela bem grande. Você pode perceber que quase não tem borda, tem bem poucas bordas. Ela é fácil, ela é muito boa de se pegar na mão. Não é uma tela com dificuldades, que você tem que segurar com duas mãos para ter o melhor manuseio. Você consegue tranquilamente aqui mexer com uma mão só, para fazer todas as coisas que for necessário. Mas, vamos voltar aqui dentro do celular. Mais uma vez, eu quero mostrar para vocês agora a caixa de som. Vamos ver se o áudio do celular está bom ou não. Vamos ver o áudio. Olha, pega bem. Pega bem, está no máximo, como vocês podem ver. E ele não desfoca muito. Não desfoca muito. Áudio, legal. Vou botar agora aqui uma música para vocês verem. Áudio, legal. Áudio muito bom. Não desfoca muito. Vou abaixar para vocês verem. Como é um pouco mais baixo. Fora alto. Continua pegando legal. Gostei do som. Som legal. Cuidado só. Como é que na traseira não fica a bala tampando o som. Beleza. Eu acho o celular bem legal. Ele está entregando uns bons componentes. Snapdragon, câmera, bateria. A bateria dele também é muito boa. É uma bateria de 4.500 mAh. Então, assim, vai dar para durar o dia inteiro tranquilamente. Ainda assim, as pessoas acham caro, né? Porque se é um celular intermediário, vim por na faixa de mais ou menos 2.300 reais hoje. Eu até consegui comprar este por 2.000 reais. Eu consegui uma boa promoção por 2.000 reais. Mas, realmente, está nessa faixa de 2.200, 2.300 reais. Mas, assim, é um celular que consegue fazer quase tudo, né? Praticamente quase tudo. Mas, sabe uma coisa que ele não consegue fazer? Ele não consegue fazer você se inscrever neste canal. Apenas você consegue fazer isso. Então, clica aí. Não deixa de clicar não para você não perder mais nenhum conteúdo. Deixa também ativado as notificações. Porque, assim, você sempre fica antenado quando sair novo vídeo do canal. Aqui, a gente não vai falar só sobre Samsung. Não só sobre Galaxy A71. Vamos falar só também sobre Motorola, LG, ASUS e tantos outros modelos que tem aí no mercado. Como a Xiaomi também. Então, curte também esse vídeo caso você gostou. E agora, eu vou mostrar para você algumas fotos que eu tirei com a câmera deste celular. Mostrando tanto em alta luminosidade, em baixa luminosidade, como elas se saíram. Também a sua frontal. Para você ter mais noção e tirar as suas dúvidas. Galaxy A71. Vale ou não a pena comprar? Agora, gravando pela lente traseira. Vocês veem a qualidade do vídeo. A estabilização não é das melhores. Mas, o vídeo fica bom. Grava bem. Gravando aqui pela frontal. Agora, mais ou menos, duas da tarde. O céu está bem aberto. O sol está pegando bem. Olha como é que fica a luminosidade da câmera. O vídeo fica com uma imagem boa. Uma imagem legal. Agora, vocês já conseguiram ter uma noção de como ficam as imagens dos vídeos com o celular. Eu vou ficando por aqui. Se gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like. E se inscreve no canal para não perder nada. Beleza? Então, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.